Assim, aquela sensação que o The Last of Us tem de te deixar triste, a série não tem tanto, tá ligado? Mas de gore, sabe? De sangue, de violência, o bagulho é embaçado, né? E tem aquela temática Cosmic Dread e Lovecraft mesmo, que é tipo... Criatura sombria... Existencial, o bagulho... É bem, tipo, introdutório, assim, tá ligado? O objetivo é eliminar o alto da caçada. Ó o alvo da caçada, ou foi ao mercado? É, tá ligado. Na frábica. Foi na frábica. Ó o cara ali, ó. Contato inimigo! Mano? 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 Eu fui dar tiro com... Com o que? Com Stop Empower, mano. A arma foi pro céu, velho. É possível. É aqui, se você quer dobrar o dano... Se vira pra controlar. É tipo isso, cara. Pediram a caixa ali no estacionamento do aeroporto, guys. A gente... Poderia também pedir uma caixa aqui, né? É, vamos pedir. Tá pedido, tô indo aí. Tô indo aí. Ó o cara aqui, ó. Derrubei, derrubei aqui. Bora, 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 bora. A caixa, a caixa, a caixa. A cara, a cara. Onde você derrubou? No meio da pista? Não, aqui no lugar, no lugar. Acertem eles. Eu mandei, eu mandei a L Strike na frente. Tem mais, tem mais. Tem mais. Ai, aqui um cara comigo. Socorro, 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 socorro. Nossa, tamo muito seloichado, velho. Tem cara de todo lado. Aqui atrás de Chico, atrás de Chico, atrás de Chico, atrás de Chico. Desceu. Droppou alguém aí, droppou alguém aí. Dois caras aqui dentro do hangar. Um cara aqui no hangar, no roxo ainda. Se passa. E eu quero dar bounty. Ah não, cês mataram, boa. Bora, compra a caixa aqui na frente? Bora, bora, bora. Cadê? Quem tá? 13, cadê você? Não, não é melhor ir lá no Delega, não, mano. A gente compra, mas não solta aqui, não. Aí, Sniper, mira no 13. Vai pra Delega, mano. É melhor, vai pra Delega. É aqui do lado. É aqui do lado. Bora, 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 bora. Agora tu quer perder a caixa e perder a vida também. Poxa, esse cara não vai chegar. Tem caixa de munição aqui, viu? Puta, isso é difícil de pegar. Tem mais 1.700 aí, se quiser comprar a VANT e tal. Eu tropei tudo. Eu quase comprei a caixa de arma. Ah, quando cê veio com 10 redondo... Tão os cara chegando aí no vent. Beleza. Ó, eu vou trocar o dinheiro aqui, ó. Compra auto res, sei lá. Tropei 6 caras na hora. Eu não tô, mano. Eu já fui. Eu já acastei. Eles tão subindo no prédio. Estão subindo no prédio aqui. Tô esperando aparecer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Apareceu? Tem um cara no meio da pista. Passando atrás do avião. Tirou a cara. Foi que ele apareceu, mas tirou a cara. Faltado! Dries, cuidado. Tem em cima do prédio. Em cima do prédio, não é esse que eu peguei? É, é esse prédio que cê pegou, tinha um cara em cima. Tem um cara ali. Eu não sei se ele desceu. Eu não tô de enter também, estou. Ele tava bem onde cê tá. Matei. Tem um cara atrás de mim, mano. Lá no galpão. Lá no galpão. Galpões, galpões, guys. Galpões. Quais, quais, quais. Tá marcado, tá marcado. Tinha nessa casinha, Dries. Ah, aquele dele? Tem marcação. Aham. Tem um cara lá, mano. Ele pulou o prédio que ele viu abrir na porta. Ele pulou. E ele tá aparecendo no vant. Esse cara tá aparecendo no vant. Pegou carro, será? Não sei, cara. É, ele tá mais aqui não. Ele tá a pé, mano, esse cara. Ele correu, mano. Correu pra caralho, mano. É, eu tô pegando um radar ali no bombeiro aqui. Ah, resolguem. Resolguem ali na loja. Ah, não. É a loja lá dos Pitocos lá. É lá do Silo. Pode ser ele também. Ó, alguém te falou alguma coisa de caixa de munição? Eu tenho também. Eu dropei, pô. Droppou na loja da delegacia. Droppou o cara ali. Eu tenho outra, se quiser. Ah, não. Achei aqui, ó. Morri. Morri. Tá meio rushando aqui. Vai, creme atrás. Estunei. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Derrubei um. Ah, mano. Não, 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 não. Ah, tem na casa ainda, cara. Esse cara tá com um de vida. Literalmente, cara. Derrubei o da casa. Na garagem de vida, se ele não healou. Derrubei. Sai daqui. Ar... Armando escozinho. Garulhinho de passe. Inimigo derrubado. Pegou? Consegui. Consegui. Seu aliado foi disfarçado. Relaxa, eu já vou rir lá, mano. Quando você vir pra minha tela, você me fala. Pode rir lá. Vou guardar o dinheiro e esperar o teu funk. Dá pra cair numa lute aí, tá, né? Dá, dá, tá aqui, mano. O que te derrubou foi o da casa, né? Não foi ele. Foi, e eu da frente tava com um de vida, mas eu deitava ele. Não entrou aqui o cara da garagemzinha pra você, não? Porque eu cheguei e tava deitado. Não, eu matei, eu matei ele. Ah, tá, tá. Mas ele tava com um de vida mesmo. Eu deitei, ele... Faltava uma bala, o cara da casa não pegou. Mano, tô levantando o funk. O seu aliado foi destroçado, já não tá mais entretado. É meio burro, né? Vou comprar o Vanjim, então. Vou comprar, vou comprar. Vou comprar, vou comprar. Rila ele, rila ele. Tipo, esse golai de light machine e gangue fica parado. É horrível. Se você corre com essa merda, é três séculos pra mirar. Vai, as coisas estão aqui ainda. Ó, lá no prédio. Embaixo, por enquanto. Ó o carro, o carro vindo na direita. Deixa pra lá. Derrubado. Destruído. Tem que usar a esquerda agora, hein? Tão vindo do hangar. Vai, tem que ganhar atrás! Deitei um. Deitei dois. Só tem mais aquele, mano. Sem colete ali. É o que tá marcado, é o único sem colete, cara. É o único sem colete. Beleza. Eu vou marcar por ti, peraí. Vai lá pegar seu loot, Funk. Vai lá pegar seu loot. Aqui, aqui, ó. Só marquei por vocês. Tá na merda? Ele tá morto. Eu vou pegar ele aqui. Tá fudido. Boa. Boa. Mano, tinha um cara camperando em cima do... Pitoquinho aqui, deitado, velho. Solo arrombado. Caralho, nerdão, hein, fã. Nerdão, hein, fã. É o ping, né? É o ping. É o ping. É o ping, é fã, Londrina. É o ping, é o ping. Pulei. Não tem uma equipe inimiga ativação. Cadê? Eu tô ali. Mano, eu não vou pegar essa porra dessa caixa não, mano. Toda vez que eu pego essa merda, eu morro, velho. Ah, eu tô com troca. Caralho, será que é isso então, mano? Nunca vai pegar caixa. Ó, a corinha, a corinha é bem perto da gente. Ah, é bug. É bug, ele pega e vem pra cá. Vamos mais perto daqui. Ó, mais um atrás. Tem um bem atrás. Deu bem um. Caído. Você, fã. Deu bem mais um. Só tem mais um, fã. Ah, ele se matou, fã. 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 Fã de inimigo acima. Pula, né? A gente tem que vazar, hein? Ah, tá vindo. Vambora, gente. Não achei ninguém. Mano, eu vou dropar o dinheiro aqui dentro, mano. Eu vou subir no hospital, hein? No prédio grande. No prédio grande, tá pegando um radar. Eu vou subir aqui. Então eu não vou subir, não. Aqui, aqui, aqui. Tá em cima o meu. Tá em cima. Não sobe. Subiu. São dois. São dois. Esquece em casa. Vem fudendo. Tô subindo. Meu Deus, fudeu. Não, não, não. Ele não tá estimulando, não. Relaxa. Mano, ele tá caindo C4, né? Agora simula também. Joguei mal ali. Joguei mal pra caralho. Ele tá caindo. Aqui, aqui. Armando explosivos. Compulsão lançada. Testimado, testimado. Não. Armando explosivos. Derrubado, derrubado. Vem, 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 vem. Valeu, time. Revivirou na loja. Revivirou na loja, não? Ó, tô pegando o cara aqui na frente. Aqui. Fudeu. Onde, onde, onde? Acabou de reviver aqui na loja, velho. Volta aí. Cagado na p***. Caixa de placa que fez. Blindagem corporal. Eu quero, mano. Ih, tem mais três plaquinhas aqui no chão. Blindagem corporal, mano. Eu quero. Achei. Graça deu, não. Ah, beleza. A gente ganhou uma por causa do binóculo. Ó, a gente... A zika acabou, ó. A zika acabou, mano. Ó lá, ó lá. Ó, derrubei. Derrubei, lindo. Hihi. Ah, que gostoso. O cara não faz nem ideia de onde tomou. O cara não faz nem ideia de onde tomou. Hum... O cara tá essas seis. Psss. Tá já lá pro farm longe. Ah, é verdade. Eu deixei o dinheiro pra trás, né? Então a jogada foi boa. Contato! Deixei 7.500 aqui atrás, mano. É, tu me esconde o dinheiro da onde, ruxa. É, ué. Porque se eu morro, cê esconde. Olha lá. 7.900 aqui no chão. É que você não sabe se o teu time tá de 12, né, mano? Contato! Ah, se tem uma coisa que eu sempre sei que eu tô chão pra de 12. Na dúvida... Na dúvida... Na dúvida eu dropo o dinheiro. Na dúvida eu pego aí, ó. Fiquei pelo menos 7 contas, eu revive dois de nós, mano. Quase. Ó, cara aí. Contato inimigo. Tem um atrás, tem um atrás. Ele entrou nesse negativo aqui, ó. Contato inimigo! Ó a tua atividade! Desmarca, por favor, gente. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá ali dentro? Uhum. Pegou o primeiro? Vocês pegaram o da frente? Nem fudendo. Eu fui jogar. Eu fui jogar C4, cara, deu uma cara. Tem mais? Acabou? Tem, tem, tem mais. Ele não foi fudendo não. Vante aliado acima, começando varredura. Mas que puta aí, gente, mano. Mano, quando ele dá tiro lá, mano. Ó, tem um cara aqui nesse prédio. Ali, tem movimento a fundo. Mano, tá a galera que vai atravessar aqui, velho. Movimento! Eu vou tentar pegar esses caras, velho. Atravessando. Já tô marcando, já tô marcando. Contato! Eles foram pro oposto. É, eles tem que atravessar. Ou eles pegam o carro, eles morrem, mano. Eles pegam o carro, né? Eles pegam o carro. Tá em cima. Tem. Tem que entrar em cima. Os caras estão na caixa aqui, né? Os caras estão na caixa aqui, né? Os caras estão na caixa aqui. Os caras estão na caixa aqui, ó. Eu derrubei um, mano. Eu derrubei um, mano. Quem entrou no bombeiro, entrou sem shield. Tá. Não vou deixar eles pegarem, não, velho. Só cuidado com o cara do posto, mano. É, tem um cara em cima desse prédio aqui também. Do ping laranja. O cara é da gente. Peguei dois. Marquei o do bombeiro. Um, dois, três. Tá aqui? Foi. Boa, Drizzy! Jogou pra caralha, mano. Gostei. Gostei, aprovado. Tenta abrir essa porra aí pra pegar o varendi. Não, não, não! Em cima do varendi, em cima do varendi. Vem, vem, relaxa, relaxa. Tirei um pouquinho do bolete dele. Esse aqui tá marcado, esse aqui tá marcado, gente. Ah, droppou. Sem shield, eles, sem shield. Pode tentar, o deles. Eu tô na metade, Ju. Ó, prepara pra receber esses caras que tão vindo aí, tá? Mano, não sei onde tá os caras que tava lá no posto, mano. Ah, vi eles ali, ó. Acabei de ver eles ali, ó. Dropei um. Quase dropei o outro. Ó, tem cronadeiro ali, mano. É, ele tá fodido. Ele vai escuder. Aham. A gente tem que sair, tá? Ficolete. Só matar, mano. Mano, eu vou naipado. Vamos pra alguma coisa aí na loja aí. Tem mais um Vant aqui, guys. Ó, o cara tá pegando helicóptero ali, ó. É, munição alguém. Precisa? Eu tenho caixa aqui, se precisar. Compra selfie aí, Drizze, Pati, Funk, cês tão tudo sem, mano. Marcados. Essas horas do jogo tem que ter. O lugar cê tá vindo, já. O lugar cê tá vindo. Eu vou na próxima. Ó, o Funk, ele vai ficar na loja aqui, ó. Cheguei. É vocês isso? Não. Tem que pular do prédio ali, viu, guys. Vamos tentar pegar os caras pulando do prédio aqui, ó. Do roxo aí. Lilás, sei lá que porra é. Ah, pegou, Erico. Ó, o caminhão na direita, bem perto. Vão no caminhão, vão no caminhão. Bora, bora, bora. Já foi, já foi embora. A gente viu o prédio, Soro? Não, tá fora da área. Eu quero pegar os caras vindo. Aham, eu tô vendo o cara aqui na esquerda. Ele vai vindo pra nós, mano. Cuidado aí. Eu vou subir nesse prédio aqui, mano. Esse que vai tentar atravessar a rua, eu pego ele. Ele atravessando a rua, eu pego ele. Ele atravessando a rua, eu pego ele. Vem ali. Tem três caras perto do parlamento aqui, mano. Na bolachinha aqui. Ó lá. Mais um lá. Mais um, tá atravessando a rua? Ai, eu não vi, eu não vi. Não, você tá com um de vida, velho. Dei quatro na vida dele. Onde? No último fim do aranjo, né? Cara, passou do lado da minha orelha. Ô, pati, 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 cuidado. Que foi, que foi, que foi? Matei um, correi pra caralho, mano. Dentro do parlamento, dentro do parlamento. Cuidado. Vi ali, né? Peguei no peito dele, quebrei o chute. Lá direito, lá direito. Peguei por fora, tava de righto nas costas. Deitei um deles, Frank, deitei um deles. O outro tá sem shield, quase. O outro tá sem shield, tá. Matei o do Riot. Aproveito pra sair agora, mano. A gente vai ter que atravessar. Outro squad neles. Fiz naipado aqui, mano. Fiz naipado, fiz naipado. Ah, Frank, tenta te pegar. Frank, tinha dois squads lá naqueles caras que a gente tava batendo, viu? Consegui matar, Drezze. Que, ajudei? É... Deixa eu levantar o Frank. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ele tomou um sniper. Ih, o gás. Tem cara mais cheio, hein? Tem cara mais cheio, mano. Não sei nem da onde, né? Deixa eu deixar de spread aqui, ó. Mano, tem placa aqui, guys. Cinco placas dentro da barraca, mano. Vai precisar, não, Funk? Vamos pra zona segura. Gastou três agora, não? Placa. Ali, ó. Tô marcado. Com o meio da direita da rua aqui, mano. É do prédio. É do prédio, é do prédio, eu acho. É em cima, em cima ali, em cima ali, ó. É do vermelho, velho. Tá pingado, tá pingado. Ó, pulou, pulou. Pularam dois pra cá, ó. Ali. A vaca ficou na merda. Dois caras na loja, dois caras na loja aqui, só. Tá. Um grande da loja. Peraí que você tá sozinho com ninguém. Para que ele. Mano, o gás tá vindo, o gás tá vindo. Ali? Ah... Mais um. Algo avistado. Bote inimigo acima. Tem dois não, na valeta. Bote inimigo acima. Pulou um. Pulou, pulou mais um. Tá com um de vida! Seguindo. No devita. Derrubei. Tem um aqui, ó. O último tá aqui, ó. No pingue laranja. Bote inimigo acima. Mano, aquele cara ali tá com um de vida. Eu tô sem bala, mano. Pingue laranja, pingue laranja. Tem um cara. Peraí, vou jogar munição aqui pra tu, ó. Joga aí, joga aí, por favor. Peraí, a gente tá vazando aqui, mano. Eu vou pegar quase cinco, cara. Entra quase cinco quem puder, mano. Eu. Bora, 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 fã. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Pula, pula, pula. Eu não consegui entrar, ó. Apertei pra entrar na frente. Não, era pra pular em cima, tá ligado? Ai, tem aqui, ó. Tá aqui pro lado de mim, pro lado de mim. Aqui, ó. Me stunou. Deitei um. Melhor. O outro tava lá na frente, mais avançado. Já vi, tá fora do gás, tá fora do gás. Ele tá, ele tá dentro da área. Nas costas, nas costas, nas costas. Eu roubei. Tem mais um lá na direita. Já derrubei o cara, já derrubei o... É o alonjão? Sim. Tem que entrar aqui. Aquele aqui na minha frente, ele entrou. Boa, morreu. Mataram ele, ó. Tá ali, ó. Tá vendo a mecação? Uhum. Tem bala só ali. Já tá sobrando, opa, tive. Não, não dá pra trocar. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vem cá, vem cá, vem cá. Caixa na minha frente. Tem. Derrubei. Três. Passou outro no mesmo lugar. Deitei, cara. Deitei com as últimas dez. Mais um aqui, mais um aqui. Desenalizei. Boa. Boa, time. Tem uma loja. Coloca a próxima loja. Vai dar tempo, cê tá loja ali? Eu acho não, né? É o carro. É o carro. Esse cara não tinha um bala, velho. Eu tenho um pouco tempo nessa loja aqui, ó. Pode ter o que você precisa. Dá pra lá, dá pra lá, dá pra lá. Nossa, tem um caixa de munição. Tem dois caras correndo ali, tem dois caras correndo ali, tem dois caras correndo ali, Estou ali, caixa de munição aqui atrás. Eu beei um. Eu beei dois. Caixa de munição aonde? Atrás, atrás. Essa loja não vai dar tempo não, mano. Não? Relaxa. Não vai. Só isso aqui agora. Estou indo? Ah sim, ele tem máscara de gás. Dois caras aqui, ó. Dois caras correndo. Vamos, carro. Eu vou relar o fã, mano. Eu tô indo, eu tô indo também. Pode ir, pode. Eu vou comprar uma máscara de gás, mano. Eu vou ver se tem alguém na loja. Segura o paraqueta, você tem que ter na sua caixa. Segura o paraqueta, você tem que ter na caixa. É, vai cair a caixa agora. A gente tá chegando lá pra te dar cover. Segura um pouquinho. Aqui, ó. Tem cara aqui. Contato. Contato. Ó, o outro tá mirando você, cuidado. Eu peguei esse, quebrei o shield, deitei, e tomei do outro. Peguei o cara aqui. Não, peguei. Ei, ei, ei. Todo mundo do outro. Beleza, eu tenho, eu tenho. Ai, boa. Peraí, segura, segura, segura. Eu tô chegando, tô chegando. Segura, segura, segura. Ah, cê sabe? Segura, 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 segura. Eu tô vendo. Peraí, segura. Segura, segura, segura. Eu preciso de munição de tudo, se alguém tiver. Pega a classe pra fudido aqui, mano. Não, já peguei a classe aqui. Aí, eu vou pegar aqui desse cara aqui. Ai, você precisa de munição, Funk? Vem, eu dropo e pego minha classe de fudido. Eu preciso só de assalto. Então vem rápido, vem rápido. Já peguei, já peguei. Relaxa. Relaxa, peguei, peguei. Tomando do celeiro, celeiro. Tem gente aí, Drizzy. Tem gente aí, segundo andar. Tem cara de origem em cima. Cuidado. Não, não entra não. Não entra, não vale a pena. Quase deitei o cara, mano. Armando se fosse. Ah, ele tá de shield. Eu ajudo o cara em cima. Ele vai ter que sair, mano. Vamos pular agora. Deitei um. Tem mais um aqui. Vai, 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 vai. Cara, ele matou o cara na flash. Mano, tem 17 vidros nesse círculo minúsculo, velho. Eu matei o cara como? Eu matei o cara do Jack Infection. Dois costas. Tem mais um estouro, mano. Tem um squad inteiro. Sério? Derrubei um. Morreu, morreu aqui. Tem um deitado fora da casa. Tem um deitado fora da casa. Acabou esse. Acabou o squad. Acabou o squad. Ali mais um. Tem shield. Deitei. Finalizei. Caraca na nossa cola. Caraca na nossa cola. Aqui dentro do celeiro tem cara. Estou indo por aqui. Certeza. Na verdade não é desse aqui não. É o da frente. Está aqui. Linda funk. É o patifo. É o patifo. É o patifo. O maluco deu lag na hora ainda. Perdi aquilo. Não foi patifo. Ele foi tão lindo assim. Aqui ó. Atrás dessa casa. Pulou. Pulou aqui. Derrubou. Derrubou. Tem mais um atrás dessa madeira aqui. Correu pra trás dessa casa. Tomando do celeiro da direita funk. Dantou direita. Direita, direita. Tem um cara aí na... Dantou direita funk. Vai tomar dele. Ah é. Você está protegido. Ele está dentro dessa casa aí funk. Tem, tem, tem. São só eles mano. Eu vou stunar. Espera aí. Não, não pegou ninguém. Deita aí em cima. Se não tiver dentro do círculo. É melhor sair daí. Self-trust. Se não tiver dentro do círculo. É melhor sair daí. Self-trust. Que exato. Mano. Aonde que o Stolen viu 33 pessoas nessa partida? Eu não morri. Não tem três pessoas nessa partida. Joga. Joga pouco. Eu vou repetir o Stolen. O Zipoco não existe mais. Agora é Pampoco. Ah. Deixa eu ver. Vou tomar meu suquinho de amora aqui. Teve uma hora que eu olhei pra skill. Eu estava com 0. O Stolen estava com 22. Tchau. 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 Tchau.